CD 2 Bem servido de milagres igualmente. Ainda é cedo para falar deste que se prepara. Aliás, milagre não tanto, mas simples obsequio divino, descimento de olhar piedoso e propiciatório para um ventre sáfaro, que há de ser o nascimento do infante na hora própria. Mas é justamente tempo de mencionar veros e certificados milagres que, por virem da mesma e ardentíssima sarsa franciscana, bem auguram da promessa do rei. Veja-se o célebre caso da morte de Frei Miguel da Anunciação, provincial eleito que foi da Ordem Terceira de São Francisco, cuja eleição, diga-se de passagem, mas não fora de propósito, se fez com acesa a guerra que contra ela e ele levantou a paroquial de Santa Maria Madalena por obscuros ciúmes, em tal sanha que, à morte de Frei Miguel, ainda corriam pleitos e não se sabe quando, de vez, seriam julgados, se é que teriam fim, entre sentença e recurso, entre conselho e agravo, até que a morte viesse a encerrar o processo, como veio a suceder. É certo que não morreu o frade de coração despedaçado, mas de maligna, que seria tifo ou tifoide, senão outra febre sem nome, remate comum de vida em cidade de tão poucas fontes de água para beber e onde os galegos não se duvidam de irem encher os barris à fonte dos cavalos. E assim morrem imerecidamente provinciais. Porém, era Frei Miguel da anunciação de tão compassiva natureza que, mesmo depois de morto, pagou o mal com o bem. E, se vivo fizera caridades, defunto obrava maravilhas, sendo a primeira desmentir os médicos que temiam se corrompesse o corpo aceleradamente, e, por isso, recomendaram a abreviada sepultura, que não se corrompeu tal o carnal despojo antes, por espaço de três dias inteiros, embalsamou a igreja de Nossa Senhora de Jesus, onde esteve exposto, com um suavíssimo cheiro. E não se lhe enrijeceu o cadáver. Pelo contrário, brandamente, os membros todos se deixavam mover como se vivo estivesse. Segundas e terceiras maravilhas, mas de valor primeiríssimo, foram os milagres propriamente ditos, tão assinalados e ilustres, que acorreu o povo de toda a cidade a observar o prodígio e a aproveitar dele. Pois se autentica que, na dita igreja, foi dada vista a cegos e pés a mancos. E era tanta afluência de mundo que, nos degraus do adro, se davam punhadas e punhaladas para entrar, de que alguns perderam a vida, que depois nem por milagre lhes seria restituída. Ou, talvez sim, se passados três dias, e sendo grande o alarme, dali não tivessem levado o corpo às ocultas, e às ocultas o enterraram. Privados da esperança de cura, enquanto não constasse o passamento do outro bem-aventurado, no mesmo lugar, se esbofetearam de desespero e fé lograda, mudos e manetas. Se a estes lhes sobrava mão, em gritos todos e invocações a quantos santos, até que os padres saíram fora a benzer o ajuntamento, e, com essa suficiência, há falta de melhor, se foram uns e outros. Mas isto, confessêmo-lo sem vergonha, é uma terra de ladrões. Olho vê, mão pídia, e, sendo a fé tanta, ainda que nem sempre recompensada, maior é o descaro e a impiedade com que se salteiam igrejas, como foi ainda o ano passado, em Guimarães, também na de São Francisco, que, por tão vultosos bens ter desprezado em vida, tudo consente que lhe levem na eternidade. O que vale a ordem é a vigilância de Santo Antônio, que esse resigna-se mal a que lhe rapem altares e capelas onde estiver, como em Guimarães se viu e em Lisboa se há de ver. Naquela cidade foram, pois, os ladrões a roubar, subindo para esse efeito a uma janela, aonde logo o santo lepidamente os veio receber. Com isso, lhes pregando um tal susto que fez cair desamparado o que mais alto na escada estava. É certo que, sem nenhum osso partido, mas tolhidinho de tal maneira que não se pôde mexer mais. E querendo os companheiros levá-lo dali, que também entre ladrões não são raros os corações generosos e abnegados, não o conseguiram. Caso, aliás, não inédito, porque, já sucedido a Inês, irmã de Santa Clara, quando ainda São Francisco andava pelo mundo, precisamente há 500 anos, em 1211. Mas, não era de roubo, o caso dela, ou de roubo seria, porque ao Senhor a queriam roubar. Ali ficou o ladrão, como se a mão de Deus o estivesse espalmando contra o chão ou a garra do diabo o filasse das profundas. Ali ficou até de manhã, quando deram com ele os moradores, e depois o levaram, já sem custo e com seu peso natural, ao altar do mesmo santo para que o sarasse. Milagre obrado por forma original. Pois se viu suar copiosamente a imagem de Santo Antônio, e durante tanto tempo que deu para virem juízes e escrivães autenticar juridicamente o prodígio, que foi este de suar madeira e também de curar-se o ladrão, por lhe passarem na cara uma toalha umedecida do humor bento. E com isto ficou o homem são, salvo e arrependido. Porém, nem todos os delitos chegam a averiguar-se. Em Lisboa, por exemplo, não tendo o milagre sido menos notório, ainda hoje está por apurar quem foi o do assalto, embora sejam permitidas algumas desconfianças, porventura absolvidas e quem delas for objeto pela boa intenção que derradeiramente o motivou. Foi o caso que no convento de São Francisco de Chabregas entraram gatunos ou gatuno entrou pela clarabóia de uma capela contígua com a de Santo Antônio e foi ou foram ao altar mor e as três lâmpadas que lá estavam se sumiram pelo mesmo caminho em menos de um credo. despendurar as lâmpadas dos ganchos, carregar com elas as escuras por maior cautela, arriscar tropeções, tropeçar mesmo e fazer ruído sem que ninguém acudisse a indagar do rebuliço seria suspeito prodígio ou cumplicidade de algum santo transviado se não fosse estarem nessa mesma hora a campa e a matraca em seu acostumado tumulto para se despertarem os frades e irem às matinas da meia-noite. Por isso pôde o ladrão escapar a seu salvo e se mais barulho fizera não lhe o teriam ouvido por aqui se vendo como o assaltante conhecia bem os costumes da casa. Começaram os frades a entrar na igreja e deram com ela as escuras. Já o irmão responsável se estava conformando com o castigo que não deixaria de ser reaplicado por uma falta que não saberia explicar quando se observou e confirmou pelo tacto e cheiro que não era o azeite que faltava ali derramado pelo chão mas sim as lâmpadas cujas eram de prata. O desacato ainda estava fresco se assim se pode dizer pois as correntes de onde tinham estado suspensas as roubadas lâmpadas oscilavam devagarinho dizendo em linguagem de arame foi por pouco foi por pouco saíram logo alguns religiosos às estradas de entorno repartidos em patrulhas que se apanham o ladrão não se sabe o que misericordiosamente lhe fariam mas não deram nem com o rastro dele ou da quadrilha se o era caso que não devemos estranhar por quanto passava já então da meia noite e a lua estava em seu minguante esbaforiram-se os frades a correr as cercanias a passo de carga e enfim regressaram ao convento de mãos a abanar entretanto outros religiosos pensando que podia o ladrão por fina astúcia ter se escondido na igreja deram-lhe uma volta completa desde o couro à sacristia e foi quando andavam neste alvoroçado esquadrinhar toda a congregação atropelando sandálias e fraldas de hábito levantando tampas de arcazes arredando armários sacudindo paramentos que um frade velho conhecido por virtuosa vida e brava religião reparou que o altar de santo antônio não fora tocado pelas gatunas mãos apesar de ser nele abundantíssima a prata rica de peso lavor e pureza estranhou o pio homem e estranharíamos nós se lá estivéssemos porque sendo manifesto que por aquela clarabóia de além entrou o ladrão e ao altar mor foi roubar as lâmpadas teve de passar diante da capela de santo antônio que ao meio estava com com mais do que razão se achou então o frade inflamado em zelo ao voltar-se para santo antônio increpando-o como acervo que descuidasse as suas obrigações e vós santo só guardais a prata que vos toca e deixais levar a outra pois em pagadiço não vos há de ficar nenhuma e ditas estas violentíssimas palavras foi-se à capela e começou a despila toda tirando não só as pratas mas as toalhas e adornos e não só a capela mas também ao próprio santo que viu levar-lhe a auréola de tirar e pôr e a cruz e que ficaria sem menino ao colo se outros religiosos não tivessem acudido achando a punição excessiva e advertindo que o deixasse para a consolação do pobre castigado meditou um pouco o frade na advertência e rematou pois fique como seu fiador enquanto não restituir o santo às lâmpadas e como isto já era pelas duas depois da meia-noite tempo gasto nas buscas e finalmente no recriminatório lance relatado recolheram-se os frades e foram dormir alguns temendo que viesse santo antônio a tirar desforra do insulto ao outro dia aí pelas onze horas dele bateu à portaria do convento um estudante cujo convém dizer logo que desde há tempos andava pretendendo o hábito da casa frequentando com grande assiduidade os frades dela e esta informação se dá primeiro por ser verdadeira e sempre servir a verdade para alguma coisa e segundo para auxiliar quem se dedique a decifrar actos cruzados ou palavras cruzadas quando as houver enfim bateu o estudante à portaria e disse que queria falar ao prelado levaram-no à presença beijou-lhe a mão ou o cordão do hábito se não a fímbria isto não se averiguou bem e declarou ter ouvido dizer na cidade que as lâmpadas estavam no mosteiro da cotovia dos padres da companhia de Jesus além no bairro alto de São Roque duvidou o prelado logo pela manifesta insuficiência do portador da notícia um estudante que só não era bargante portanto aspirar a ser frade embora não seja assim tão raro encontrar-se nisto ou aquilo e depois pela inverossimilhança de se ir restituir à cotovia o que se furtara em chabregas sítios tão opostos e distantes ordens tão pouco parentes na distância quase uma légua a voo de pássaro e no resto uns de preto outros de castanho ainda isso seria o menos pela casca não se conhece o fruto se não lhe tivermos metido o dente mandava porém a prudência que se averiguasse o aviso e assim foi um religioso grave acompanhado do dito estudante de chabregas à cotovia ambos a pé entrando na cidade pela porta de Santa Cruz e se para completa ciência do caso importa saber que outro caminho tomaram até o destino diga-se então que passaram rente à igreja de Santa Estefânia depois ao lado da igreja de São Miguel e depois da igreja de São Pedro entraram à porta que lhe tem o nome posto o que desceram na direcção do rio pelo postigo do conde de Linhares depois à direito pela porta do mar ao Pelourinho Velho são nomes e lugares de que só ficou recordação evitaram a rua nova dos mercadores por ser grave o religioso e de prática usurária o sítio até hoje e tendo passado a Ilharga do Rocio foram dar ao postigo de São Roque e enfim à cotovia onde bateram e entraram e sendo conduzidos ao reitor disse o frade este estudante que aqui vem comigo foi dizer a chabregas que estão cá as nossas lâmpadas ontem à noite roubadas assim é pelos sinais que me foram dados eram aí umas duas horas bateram a portaria com muita força e perguntando o porteiro de dentro o que queriam respondeu uma voz que abrisse logo a porta porque se daria ali uma restituição e tendo o porteiro vindo a dar-me notícia do insólito caso mandei abrir a porta e achamos as tais lâmpadas seu tanto amassadas e partidas nas guarnições aqui estão se lhes falta alguma coisa já estava faltando quando foram deixadas e viram quem foi o da chamada isso não vimos ainda foram padres à estrada mas não encontraram ninguém regressaram as lâmpadas a chabregas e agora pense cada um de nós o que quiser terá sido o estudante afinal tunante e bargante que delineou o estratagema para poder entrar às portas e vestir o hábito franciscano como de facto veio a vestir e por isso roubou e foi entregar com muita esperança de que a bondade da intenção lhe perdoasse a fealdade do pecado no dia do juízo final terá sido santo antônio que tendo cometido até hoje tantos e tão variados milagres também podia ter feito este ao ver-se dramaticamente despojado das pratas pelo fulor sagrado do frade que bem sabia quem intimava como igualmente o sabem os barqueiros e marinheiros do tejo que quando o santo lhes não satisfaz as vontades nem lhes premeia os votos o castigam mergulhando de cabeça para baixo nas águas do rio não será tanto pela incomodidade porque um santo merecedor desse nome é tão capaz de respirar a pulmões o ar de nós todos como a guelras a água que é céu dos peixes mas a vergonha de saber expostas as plantas humildes dos pés ou o desânimo de ver-se sem pratas e quase sem menino Jesus fazem de santo antônio o mais milagroso dos santos mormente para encontrar coisas perdidas enfim saia o estudante absolvido desta suspeita se não vier a achar-se noutra igualmente duvidosa com tais precedentes sendo tão favorecidos os franciscanos de meios para alterarem inverterem ou acelerarem a ordem natural das coisas até a matriz genitente da rainha obedecerá a fulminante injunção do milagre tanto mais que convento em Mafra o anda a querer a ordem de São Francisco desde 1624 ainda estava rei de Portugal um Felipe espanhol que apesar de o ser e portanto dever dar-lhe só cuidado mínimo à fradaria de cá pelos 16 anos que conservou a realeza nunca deu consentimento não cessaram por isso as diligências meteu-se no empenho o valimento dos nobres donatários da vila mas parecia que andava exaurida a potência e embotada a pertinácia da província da Rábida que ao convento aspirava pois ainda ontem que tanto se pode dizer do que apenas há seis anos aconteceu em 1705 deu parecer desfavorável o desembargo do passo à nova petição e com não pequeno atrevimento se exprimiu se não desrespeito pelos interesses materiais e espirituais da igreja ousando considerar não ser conveniente a pretendida fundação por estar o reino muito onerado de conventos mendicantes e por muitos outros inconvenientes que a prudência humana sabe ditar lá saberiam os desembargadores que inconvenientes ditava a prudência humana mas agora vão ter de engolir a língua e digerir o mau pensamento que já disse Frei Antônio de São José que com vento havendo haverá sucessão a promessa está feita a rainha parirá a ordem franciscana colherá a palma da vitória ela que do martírio tantas colheu cem anos à espera não será excessiva mortificação para quem conta viver a eternidade vimos como em instância final saiu absolvido o estudante da suspeita do roubo das lâmpadas agora não se vá dizer que por segredos de confissão divulgados souberam os arrábidos que a rainha estava grávida antes mesmo que ela o participasse ao rei agora não se vá dizer que dona Maria Ana por ser tão piedosa senhora concordou calar-se o tempo bastante para aparecer com o chamariz da promessa o escolhido e virtuoso Frei Antônio agora não se vá dizer que o rei contará as luas que decorrerem desde a noite do voto ao dia em que nascer o infante e as achará completas não se diga mais do que ficou dito saiam então absolvidos os franciscanos desta suspeita sem nunca se acharem noutras igualmente duvidosas aus e depois do que